Uma explosão na instalação elétrica do Parque de Estacionamento da Avenida dos Compatentes, registrada ao fim da manhã desta quinta-feira, provocou um ferido. Um eletricista que, na altura do sinistro, se encontrava a operar no posto de transformação do parque. Testemunhos oculares deram conta que sentiram pelo menos seis explosões de grande intensidade. António José Amaral, antigo variador da Câmara Municipal de Viana do Castelo, preparava-se para sair do parque nessa altura. Relatou o grande susto que apanhou, tendo inclusivamente assistido o eletricista, ferido na sequência das poluções registradas. Eu não tenho uma noção muito exata, portanto, eu estava precisamente a entrar no parque para ir buscar a minha viatura e quando andei por ela ao meu lado esquerdo começaram a aparecer um arrebentamento de umas explosões, não posso dizer que entrei em pânico, mas assustei-me bastante, fugi rapidamente e entretanto apercebi-me que estava um senhor também, um eletricista, com a cara queimada e um bocadinho desnorteado, que possivelmente estaria a dar assistência. Puxei-o cá para fora e pronto, e chamei a ambulância, não posso descomelhar muito mais do que aconteceu. Sei que foram seis explosões, fortíssimas. Na fase inicial eu não sabia se eram carros a explodir, se era outro tipo de motivo da explosão, mas foi assim um susto bastante grande. Eu não posso dizer com precisão, quer dizer, as pessoas, especialmente as pessoas que faziam esta zona a pé, sentiram realmente o barulho e ficámos todos aqui um pouco em pânico porque não percebemos muito bem o que é que acontecia, porque depois mesmo de ter subido as escadas as explosões continuaram, não é? Portanto, agora o trânsito continuou e com certeza quem ia dentro dos carros não se apercebeu do que estava acontecendo. Portanto, e a partir daí chamei a ambulância e aí começou a sair um perfume preto. Há o ferido realmente que, pronto, que lhe prestei o mínimo dos primeiros piscais que podia, que era um senhor, um eletricista que tinha realmente a cara e o cabelo e a cara bastante queimada. Do resto, não sei se houve mais feridos, há danos de carros, eu próprio tenho o carro lá em baixo, também ainda não desci, portanto não sei, está nesta zona mais ou menos, não sei se há danos materiais, se não há. Começaram-se a ouvir muitas explosões e depois começou a sair muito fumo, entretanto saiu um funcionário da Electromínio, um eletricista, e pronto, sem mais nada. Depois das explosões pararam e chegaram os bombeiros. Portanto, começou a sair fumo cá fora? Sim, ali por aquela entrada, por aquelas escadas, é que começou a sair muito fumo. As explosões deram-se lá em baixo, acho que na central, e pronto, já acho que foi isso que aconteceu. Aperceberam-se logo o que é que tinha acontecido? Não, as explosões não, eram explosões relativamente fortes, mas não pareciam automóveis a explodir, mas de qualquer forma, a gente lá de fora não sabia o que é que se estava a passar. Portanto, já há indicação que teria sido um problema elétrico, não é? Eu acho que sim. Isto aconteceu aqui, um problema qualquer no posto da transformação, pronto, que ficou parcialmente destruído e resultou um ferido ligeiro. Julgo-lhe o ferido ligeiro, que hoje não cheguei a ver, mas pelas informações que eu tive, tem só algumas queimaduras no rosto. Portanto, seria o eletricista que gostaria de operar na instalação dessa aluna? Não, não lhe posso garantir, provavelmente, eles estavam ali, estava ali se for uma intervenção qualquer e foi a partir daí que o acidente aconteceu. Em termos de danos materiais, o que é que há? Muito sinceramente não consigo valorizar, porque é assim, sei que o posto está parcialmente destruído, provavelmente pelo circuito e pelos isolamentos, todo aquele equipamento provavelmente vai ter que ser substituído. Já estão aí técnicos da EDP e daí da imprensa. Em termos de viaturas estacionadas, adotantes? Nenhum, não adotantes, porque é que ele fica localizado só mesmo dentro do PT. Os ferimentos que não fosse olhar, é por ver queimaduras? Queimaduras, já. A informação é de queimaduras do cheiro. Exatamente. Mas não, mas eu não posso garantir, porque eu não cheguei a ver a ver, como é? Quantas pessoas em que foram votadas? Não sei, não sei, nós estamos, não sei quantas, nós fomos votados por um incêndio na parte da avenida, que de imediato nem sabíamos se seria algum automóvel, se o pessoal só se apercebeu que realmente existia um incêndio quando chegou ao local. Estava-se indo a trabalhar com a manutenção do sistema? Isto foi um incêndio que aconteceu durante a manutenção do sistema. Sim, 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 sim. Então foi o PT? Eu vejo o circuito destruído, inicialmente não estava aqui, mas posso ter permitido exatamente o que aconteceu, sei que o PT está parcialmente destruído. O deputado do local, do parque subterrário, também o fumo tóxico, portanto, imagino que o migou era o cuidado de recuperar. E nem por isso, porque isto tem um sistema de desenfumagem que trabalhou perfeitamente e nunca queria o grande fumo lá dentro. No local estiveram a PSP e os bombeiros municipais de Viana do Castelo. O comandante dos municipais explicou que se tratou precisamente de uma explosão no poste de transformação que ficou totalmente destruída e confirmou também a existência de um ferido. O ferido resultante desta explosão foi encaminhado para o hospital local, sabendo-se que sofreu queimaduras no rosto. Quanto a viaturas, não há danos a registrar. O ferido resultante é um ferido.